Isso é errante porra Ei, competíveis, cadê os batilatos? Tô de juju no bailão, de o go-boss tomou chavão E as piranha tá pousado querendo uma condição Vem, vem tomar do meu drink, vem fumar um balão Mas antes, sarra com tudo no chinão Mas antes, sarra com tudo no chinão Sarra com tudo no chão, tá de copo na moça e perfeito fica louca Gosta de beber adrenalina ali, nem comida amiga Chapa dela fica solta e taca a bunda mostrando a pouco Olha que delícia, rebola na noite toda, joga a bunda não sei o que É pra dar rabo dela, tá que ela já tá doida Só pra ela cê tá com a Tcheguinha Tepap, 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 tepap com a Tcheguinha